Oi meninas, bom dia. Gente, eu tô sem 4G e a minha internet não tá boa, mas eu vou tentar esses stories, meus stories não estão indo. Gente, esse devocional eu ganhei da minha prima, era dela e ela me deu. Nossa, eu tô assim amando. Eu que já tenho muitos devocionais, eu confesso pra vocês que esse aqui é o que eu mais amei, assim, ele é muito completo, as mensagens são assim como se Deus estivesse falando com você, sabe? Falando pra você cada mensagem. E o bom também é que ele dá vários versículos, né, pra você fazer o devocional na sua Bíblia também, de acordo com a mensagem. Então, assim, nossa, que livrinho, que devocional esse. Nossa, esse é um dos que eu mais indico de todos que eu tenho. Tem dois dias que ela me deu. Tô amando, muito bom. Oi, gente, acabei de chegar aqui em casa, ó. Cheguei agora, passei um express, tô comendo aqui uma bolachinha, enquanto o Donzinho dorme. E agorinha eu vou lá na minha sogra, gente, essa semana ela faz 50 anos. E aí, eu vou lá e ela vai fazer um peixe na telha, e aí ela queria minha companhia. E eu tô só esperando pra tomar esse cafezinho, enquanto o Donzinho acorda. Vou pôr umas roupas pra lavar, que tá até aqui em cima. Trouxe essa já a medidora lá da minha irmã, também vou colocar no lugar. Enquanto isso, eu vou tomar esse cafezinho e vou pra lá. Se der, eu vou gravar pra vocês, tá? Meninas, eu estou aqui na minha sogra e a minha tia Alduce, linda, vai fazer um peixe na telha aqui pra nós, mas a telha é só o enfeite. Dá certo, né, tia? É só o modelo. E aqui ela colocou um pouquinho de banha com alho, cebola, tomate picadinho e pimentão verde também, bem picadinho. Pode falar, tia. Agora a gente vai colocar o molho de extrato. Extrato ou molho de tomate? Pode ser, tanto o extrato quanto o molho de tomate. A gente tá usando esse aqui. Depois que tiver bem murchinho, né, tia? Depois que tiver bem murchinho, um ingrediente. Tá tudo aqui. Foi um bichinho inteira? Não, meio. Ah, tá, meio. Coloquei açafrão também. Ah, é, e ela colocou um pouquinho de açafrão. Eu coloquei açafrão. Eu coloquei açafrão e o molho de tomate. Tá. Meninas, aí aqui a tia Aldous colocou a água, um tanto bom de água. E agora ela vai colocar o leite de coco. Sempre misturando. Quando começar a ferver, pode falar, tia. Eu dei uma tritativa ali, pra ficar mais firminha, tá? A senhora fritou como? Aí eu passei a farinha, eu coloquei só sal, farinha de trigo nele, empanei, pra não ficar espirrando demais. Eu acho que a gente vai fritar. Ah, tá. E agora a gente coloca aqui. Temperou com sal, pimentinha, empanou só sal? Só sal. Empanou. É isso, empanou. E agora a gente vai colocar assim. Tá. E que peixe é esse, tia? Esse aqui é um pintado. Pintado. Bem diferente, né, gente? Essa forma assim. É tão bom aprender, né? Pra gente inovar aí. E agora deixa a ferver, tia. Isso, agora você vai ferver, aí o sal você vai ajustar, né? A seu bolso. E aí depois colocar só os temperos verdes. Acabou de colocar os pimentões, depois que ferveu. Ferveu. Ferveu, agora. Gente, o que eu achei interessante é que a farinha do peixe, que ela empanou e fritou, é o que vai engrossar o caldo. Então o pimentão é no final, tia. Isso. Agora é só deixar ferver mais e colocar o temperinho verde. Ah, tá. Certo. Ferveu. Eu esquentei a telha, agora. Tô colocando aqui, pra manter quentinho na mesa. Quentinho na mesa. Coloca agora o tempero verde. Aí, tia, a telha só esquentou aqui no fogo mesmo. No fogo mesmo. Quem quiser colocar no fogo, não. Mas eu prefiro o fogo também. E aqui tem o arroz em branco, a gente. E eu acompanhar o peixe. Não tem gente, tem peixe. E aí, amor. Olha o que vai parecer, né? Aqui tem um peixinho assado. Aí o bom da telha, ó, é que ele fica fervendo em cima da mesa, ó. Olha que lindo. E esse aqui é um assado ao molho vermelho, que a minha sogra fez. Ó, gente. E aqui eu tô fazendo uns drinks pra gente. Vou colocar aqui um pouco de açúcar. Pra uma taça, né? Aí a gente picou morango. É aquele drink que eu sempre faço. Morango. Limão siciliano. E um caldinho de... De maracujá. Da polpa mesmo. Agora... Eu vou misturar isso aqui tudo. Socar. Esse pilão aqui é aquele que eu comprei com você pra vocês. Ele é só pra drink. Amassa bem com esse açúcar. E essas frutas. Coloquei a mistura aqui. Coloquei a mistura aqui. Os pingulso tá colocando mais bebida nas bebidas deles. Ó. Aí agora eu venho com o gelo. Bastante gin. Venho com um pouquinho de energético. Esse aqui, o citrus tropical. E aí vem com uma dosezinha de gin. Ai, Nath. Esse aqui era o seu, né? Não, mas não. Era sem bebida. Eu esqueci. Mas não, não. Foi só um pouquinho. Tá pronto. Agora é misturar, misturar, misturar bem. Né, sogrinha? Tá gostoso? Esse aqui era o 5.0. 5.0 da minha sogra, né, prima? 50. 50, né, sogrinha? 50. 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 51. 51. 52.